Vamos na beira-a, Deus do ar que chegou Vamos no jovem, vamos no jovem Vamos no jovem, vamos no jovem Vamos no jovem, vamos no jovem A voz eu peço, pode me ajudar, pode me ajudar Pode me ajudar, pode me ajudar Ovo da terra, ovo a que chegou Ovo da terra, ovo a que chegou Ovo o nosso bebê, ovo o nosso bebê Ovo o nosso bebê, ovo o nosso bebê Ovo ovo da terra, a voz eu peço Ovo ovo da terra, a voz eu peço Pode me ajudar, pode me ajudar Pode me ajudar, pode me ajudar Ovo ovo da terra, a voz eu peço Ovo ovo da terra, a voz eu peço